No vídeo de hoje eu vou ensinar como a gente vai limpar, da forma correta, camarão. Não deve ser fresco, a pele deve estar brilhante e firme. Aqueles camarões que a gente apalpa e ele é mole, não compre, porque já é um camarão passado e velho. Vamos precisar de uma tábua. Então, com o polegar apertando aqui, a gente vai puxar a cabeça para trás, certo? Então, essa parte aqui a gente vai cortar, essa parte aqui a gente corta para manter um formato orgânico do camarão. Então, com a faquinha, aqui a gente vai usar as cabeças e as cascas para fazer um caldo. Então, você puxa as perninhas para trás e isso aqui a gente vai lavar também em água corrente, porque isso aqui também não é agradável de comer isso aqui. Já que a gente vai fazer um caldo, o resultado final do caldo não fica legal com essa parte aqui, pode amargar até o caldo. Então, em água corrente a gente vai lavar isso aqui e ele vai ficar bem limpinho, tá vendo? Com a ponta da faca você vai retirar o excesso e depois é só passar água. Depois de lavado ele fica assim, limpinho. Então, voltando para o corpo do camarão, vamos retirar a pele, pega essas patinhas dele nas laterais, ó, vai jogando para os lados. E aqui você pode cortar essa parte aqui e deixar o rabinho com a casca ou retirar. Eu gosto de retirar, mas aí é opcional. Feito isso, vamos voltar com a faca e abrir as costas. É um corte bem leve, tá? Então, a gente vai descendo aqui, ó. Pode descer até o rabinho do camarão. É um corte bem leve, tá? É um corte bem leve, tá? E com um palito de dente a gente fazer um furinho aqui no centro e ir puxando essa trepinha, ó. E aqui a gente tem os camarões. Já limpa. E as cascas a gente não joga fora. Guarda, que no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer um habisque, que é um caldo bem saboroso com essas cascas.